Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e esse é mais um unboxing, e esse unboxing é muito especial porque é de um controle de Resident Evil que saiu lá no Japão gente, eu ganhei esse presente do Tiago Hungria, que é o maior colecionador de Resident Evil do Brasil ele me deu esse presente na BGS, eu vou deixar linkado na descrição e também nos cards o momento em que eu recebi a minha reação ao receber não só esse controle que ele me deu de presente mas outros presentes também que ele me deu lá na BGS aproveitar para deixar um beijo aí para o Tiago, muito obrigada eu amo gente, quando vocês têm esse carinho por mim inclusive vocês sempre dizem, eu falo, ai gente, eu não mereço aí vocês dizem, não, mas você faz tanto pela comunidade Resident Evil e tudo mais sempre fico sem graça, né? mas muito obrigada mesmo, gente, por todo o carinho que vocês têm comigo e muito obrigada, Tiago, pelo carinho que você teve comigo galera, esse vídeo não é um oferecimento somente do Tiago Hungria mas também da Promobit, que é a nossa parceira aqui do canal e é uma comunidade de descontos muito especial e por que ela é especial, Monique? porque eles têm uma curadoria muito, mas muito minuciosa muito perfeccionista, muito dedicada para ver se aquela oferta que a pessoa cadastrou lá na Promobit realmente tem o melhor preço do mercado então por isso que você pode confiar cegamente na Promobit tá? Lá tem os melhores valores para você você quer comprar uma roupa, você quer comprar um videogame você quer comprar um jogo qualquer coisa você encontra lá na Promobit e eles garantem o melhor preço, a melhor oferta, o melhor desconto então já acessa o site da Promobit, cujo link está na descrição para você não perder essa oportunidade tá? Natal tá chegando também, né? então não dá para perder essa oportunidade incrível aí na Promobit e também eles têm o app de celular que você pode acessar também na descrição o link para você baixar no seu celular porque aí fica mais fácil para você ver em qualquer lugar as melhores ofertas que você só encontra lá na Promobit gente, chegou a hora, vamos abrir a caixa aqui com esse controle especial para jogar Resident Evil que foi lançado só lá no Japão tá aqui ó, foto de Claire e Leon porque ele foi lançado na época do Resident Evil 2 ele foi criado mesmo no Japão ele é Made in Japan, como está escrito aqui na caixinha também depois eu vou postar umas fotos melhores desse controle lá no nosso Instagram então já segue nosso Instagram que está em algum canto aqui da tela na parte superior da tela para você não perder qualquer novidade que a gente posta de unboxing, tá? então olha só que coisa mais bonita e vocês podem ver que os botões eles são diferenciados tem o botão aqui ó, Dash para você correr tem R1 para você atirar e tudo mais né? cada um deles tem uma função e ele é feito para Playstation porque na época do lançamento Resident Evil principalmente o 2, né? ele tinha só para Playstation então, claro que é um produto usado, né? porque não se fabrica mais ela tinha, ela vinha também com uns brindes que eram chás feitos com as ervas de Raccoon City, né? e aí tinha a erva azul a erva verde e a erva vermelha, né? tinha um sachê de cada sabor das ervas que agora inclusive no Resident Evil 2 Remake você encontra o anúncio das ervas que são sabores de sorvete lá na loja de conveniência no começo do jogo você vê lá que tem tipo um freezer assim com a marca, né? vendendo sorvete de sabor de cada uma das ervas a erva azul, a erva verde, a erva vermelha, tá? então você pode ver que eles tiraram talvez a inspiração daqui também e agora a gente vai abrir o controle para ver como ele realmente é então vamos lá, vamos abrir aqui lembrando que não estava lacrado porque ele é um produto usado pois não se fabrica mais e aqui está o controle, gente olha só ele é todo diferentão, né? você vê que ele é um controle de Playstation tanto que ele tem a entrada de Playstation aqui ele está em ótimo estado, tá? ele vem com a entradinha de Playstation aqui cara, eu quero muito fazer uma live usando esse controle vai ser difícil acostumar vai ser engraçado também então não percam as nossas lives, tá? a nossa agenda de lives está na descrição e agora a gente está fazendo live na Mixer também a gente faz aqui de sexta-feira no YouTube às seis da tarde, dezoito horas do horário de Brasília são as nossas matinezes database nossas lives especiais e lá na Mixer de segunda a quinta às três da tarde então já segue lá o endereço está na descrição, tá? para você não perder as nossas lives tá? e olha só aqui a gente tem os botões eu estou tentando fazer focar, né? porque eu não sei focar, né? a gente, eu não sou não sou uma grande youtuber que sabe fazer as coisas acho que agora eu consegui, não enfim, ó aqui vocês estão vendo os botões, né? aí tem tipo um botão específico por exemplo, aqui, ó diz que é o o R1, é o Ready que é para você atirar então, tipo, para você atirar você tem que segurar nesse botão aí, tipo acho que você segura o gatilho aqui atrás tem um gatilho e aí você aperta aqui para atirar ou você segura aqui e aperta aqui não sei porque eu não testei o controle ainda, tá? vou testar em live mesmo, né? o que eu quero fazer tem um comando em japonês aqui, né? que é uma alavanquinha, ó é um off, né? que eu não sei para que serve também também eu vou ter que descobrir em live então, na verdade essa é a parte 1 do unboxing, né? porque a gente também vai fazer uma parte 2 jogando, né? tem o Start, Select a bola, ó a bola e o triângulo, né? do Playstation e aqui é para correr porque no controle japonês você corre no X não no quadrado, tá? então esse aqui deve ser o botão de ação e esse aqui o botão para correr esse aqui você deve pegar os itens acho que você segura aqui para atirar e atira assim, né? você segura aqui, ó no gatilho e atira aqui vai ser bem divertido, né? fazer isso e aqui, ó no meio tem os L1, L2, R1 e R2 tem no meio não é em cima é no meio que tem os L1, L2, R1, R2 tá? porque eu também não sei para que serve a gente vai descobrir em live também do lado, ó tem aqui o nome Biohazard, né? que a câmera não foca porque eu não sei focar mas tudo bem, né? ó focou, aê! olha só que bonito detalhe aproveitando que focou, ó vou mostrar aqui também para vocês o controle bonitinho, tá? para a gente testar em live aqui então, agradeço mais uma vez o Thiago opa, peraí agradeço mais uma vez o Thiago pelo presente e além do vídeo que eu coloquei aqui das reações aí, né? conforme ele ia me dando os presentes porque eu não fazia ideia do que ele ia me dar lá na BGS ele só falou para mim, ó tem uns presentes para você eu, ai meu Deus do céu, né? já fiquei, meu Deus, presente ai meu Deus por isso é uma criança de 5 anos, né? além disso também eu gravei uma entrevista com o Thiago que foi postada no canal do Review então, eu vou deixar também linkado na descrição e nos cards o vídeo, tá? da entrevista que eu fiz aí com o Thiago para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dele como colecionador bom, gente comenta aí embaixo o que vocês acharam desse controle diferentão né? vamos testá-lo qualquer hora dessas então, já ativa o sininho aqui e segue lá na Mixer também em residenteovodatabase.com barra lives para vocês não perderem, tá? essas lives e quero saber o que vocês acharam desse controle então, deixa aí nos comentários lembrem-se também, galera que a gente está no padrim.com.br barra residenteovodatabase onde você pode nos apoiar a partir de 1 real por mês ou você também pode apoiar o canal diretamente aqui no YouTube clicando no botãozinho seja membro botãozinho azul embaixo do player lá você pode ver as recompensas para nos apoiar a partir de 3 3 3 reais por mês e aí você tem acesso aos nossos emojis durante as lives você tem uma insígnia da umbrella do lado do seu nome que fica numa cor diferenciada e tudo mais então, veja as recompensas e nos apoie para que a gente possa continuar desempenhando esse trabalho que a gente faz aqui no YouTube e também no nosso site nosso podcast e tudo mais e se você também quiser mandar alguma coisa aqui para o Resident Evil Database a gente tem a nossa caixa postal na descrição então, se você quiser mandar alguma coisa mesmo que seja uma revista um desenho seu uma cartinha qualquer coisa que você quiser mandar aqui para o Resident Evil Database manda na nossa caixa postal mas, por favor não esquece de avisar por rede social manda um direct lá no nosso Instagram que está aqui em algum canto da tela manda um direct no Instagram avisando que você mandou para que a gente possa ir na agência buscar porque se não volta para você e a gente nunca nem viu bom galera e eu vou ficando por aqui um beijo para todo mundo até o próximo vídeo e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau